Fernavíus a Viver 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 Amém. 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 Vai a noite, vira o dia, todo dia esse sonho aprendiz. Longe o barco farão, céu aberto, um deserto nesse mar e sopra o vento longe a ilha. Longe o barco farão, céu aberto, um deserto nesse mar e sopra o vento longe a ilha. Muito obrigado.